Música 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 Então eu vou falar com os salariados e Angeles é muito bom. Agora eu fiz a foto. Então eu vou nos fotos aqui. Eu vou falar que eu estava. Quando eu falava, eu desenho que eu falava-tei. Diva-chipriere, martes... Eu falava que eu falava-tei. Eu falava que eu falava-tei. Você não se sente que eu falava-tei na praia. Eu falava em casa, eu falava em casa, eu falava que eu falava. Gente, a gente se sente que ela, é... Foi falava! Porque eu falava-tei. Euolo... Mas você vai fazer aqui while na frente. Eu comecei sem ativar работает. Porque peloviso passaки nesse parvaoikkante Há dois vezes ver espaço aqui? Ele é sensível apresenta aqui completamente na casa. Ele olhou porque tudo aconteceuieron! Cesãs saibiamfore que não sabem de vocês Porque nesse lugar de esses builtos, E as pessoas viajas estes alimento N choixaram se ligger nessa bota Dá um человека que eliminated ajuda aí A sua vida pela sua vida Cr radical. E a primeira coisa que a gente vai chamar de homens de Bacalha que vai para os seus homens. A primeira coisa que nós vamos fazer, que a gente vai precisar de homens de homens brasileiros. A primeira coisa que eu vou falar, é que eu quero falar, eu vou falar com os homens. Quando eu quero dizer, eu quero falar com os homens, eu vou falar com os homens, com os homens que eu gostei eu gostei, mas a um bom. Nós vamos nos atribuirmos de nós. Nós vamos nos atribuirmos para que nós nos atribuirmos. O pastor disse que as pessoas que podem ser assim, o que é o Senhor de Esprit. O Senhor é o Senhor de Esprit, que nós nos atribuirmos a uma luz. A luz que nos atribuirem. E nos atribuirmos a uma luz. A luz que nos atribuirmos a uma luz. A gente não tem que se fixar a ele, mas o número de papéis, para o barulho, para fazer... Eu não sei, eu lembro do dia, eu entourar os outros, lá na sala. Se ensinar a compreender o banco, se precisarmos com bancos, eu não sei, eu não sei, mas esse tipo aí eu não sei. Essa é a saída, não tem nada. Quando nós fazemos isso aqui no outro lado, Então, o caso, há um mensagem que devemos dizer que precisamos de uma pessoa para pagar o meu carro. Então, o que ele fez isso, ele respondeu ao meu papo. Ele vai trabalhar para fazer o meu papo aqui. E um dia, o dia, ele vai demorando para a sua casa. A minha pessoa está fazendo o menos duas ou três semanas. Mas ela é uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem de ficar. É só para o dia. Quando o dia, eu passei aqui, o dia de que eu estou triste. Porque se senti muito fatigada, até mesmo que eu não tenho a perfeição. Eu tenho a perfeição, eu tenho a perfeição, a mês, o dia, o dia, eu estou a perfeição. Lundi, depois eu estou a perfeição. Mas quando eu estou lendo, eu posso não ter a perfeição. Eu estou lendo até mesmo. Eu estou lendo. Eu estou com o tempo que eu estou morando. Eu estou com o tempo que eu estou morando. Eu não tenho nada. Não morreu com a sua filha. A sua filha, a sua filha, não morreu. Mas eu não morreu. E as mentiras, 1 era de 1 era de 1, que a gente que a gente tem uma filha que fosse uma filha de uma filha que ela estava sem nossas filhas. Têm 2 anos de 3 anos. A gente, ela estava em 8 horas. Não era mais uma filha mas nos portos, mas nos portos. Eu comecei a uma filha de uma filha em um de uma filha. Eu o estamos fazendo porque a um perfilho que é focado. Nós sabemos que o emprego é. Hoje nós temos uma pequena a sua própria história que o irmão é a f3. Quando nós temos uma pequena a sua própria voz para a aquela crise. Para a sua crise, nós temos uma pequena classe. Uma pequena a sua própria lei, e temos um barco. Antes do nosso pedido, nós temos um campeonato. Nós temos uma mesma coisa, uma outra coisa que ele faz mais um papo, dono um telefone. Das é o dia da vida. O dia do dia, ela vai viajar. Mas quando usamos, nós vamos lá, nós vamos fazer o pastor de Corre. Nós estamos aqui, nós vamos lá. Nós vamos lá no time, mas o tempo que nós vamos lá, nós vamos pular a recebí-nos. Nós estamos aqui para estar aqui, nós vamos lá, nós vamos lá no hospital. Nós vamos lá no hospital. O homem fazia ter que manter o corpo do seu corpo. O homem fazia um corpo, o homem fazia com que sava. Cuidado com sua mãe com seu corpo. Alger Bism 부동 ou Souza Pérez Emma em casa Deja pura Osvos Os dos 다� Parcevel Na vem do prud тест Então você não vai Porque A cada ano Está em comprado Nós estamos J Isto Teus stockou Sften 이라고 E o meu irmão, o diabo me enledeça muito aqui. Seja que não posso me culparar, meu irmão, meu pai ou meu irmão. Mas eu estou falando de Mãe, meu irmão, que até eu sou, o meu irmão diz o meu irmão, meu irmão disse que meu irmão dizia a exatamente isso. Meu irmão disse que meu irmão estava me filho com isso aqui em maquiagem. Meu irmão disse que não era livre porque eu não era livre. Tome uma hora de palavra para parar o meu irmão, o tábio dizia a 22h, um o t Amor eu eu ? o a a t Então, essa galera que lá a gente se vê no problema. Da gente não consegue dizer que bem mais senkê. Quando a gente conversar, nos homens, vocês estão fazendo isso aqui, vamos começar a dar uma história aqui sobre a minha outra história. Aí tem que bem e se inscreva no nosso canal! Não, não, se reivindica a oportunidade. V forbade ó que Jesus Cristo tanto aouverso para isso. Nos primeiros pais só rumou ao Anahir por aqui. É só que o قeteте pôrido toda ela de amor. Passe, softwares fortes à glória na cama, arner lámetre,cychou remencor de topicas a conempt... O qual é? O que não? Só escatose noisherão потому, Obrigada. Obrigado. 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 o povo lá, já há cinco horas, e outros irmãos, que eles encontram o meu velho, mas eles não conseguem, mas eles realmente não conseguem, até que eles não conseguem, até que eles não conseguem. Então, eu estou aqui, o meu irmão, o irmão, não é que eu não consegui, mas o meu irmão, mas, não é que eu não consegui, mas, não é que eu não consegui. Porque não se sentia a chance de se divertir, não se sentia a chance de se divertir. Um dia estava passando, o seu dia estava passando. Foi um dia que você estava se divertindo, até o seu dia de glace. Um dia de nove horas ou onze horas, o seu dia de glace de se divertir. Coisas... Nesse... Nomegova na fronteira. Nomegova na frente e esse bítero. Nomegova na frente e esse bítero. Rolhava que quero ici. Nomegova na frente e esse bítero. Queora no sinto. Porque se ao longo do normal. Vraiment, Mato é cangagno. Respiración é cangáno. Bandira é cangáno. Prazer de dirty dirty. Vraiment, não perdió mavera não serve aqui. Isso é o francês, a bolinha na cuisine. Nós vamos tentar fazer o bengai, e o que nós vamos nos escurriar. Jusqu'á cerca de um bengai, a Haiti, e que nós vamos fazer o bengai. Nós vamos fazer o bengai. Nós vamos fazer o bengai, a bengai, a bengai. Nós vamos ver se o que nos começamos, mas nós vamos ter uma palavra para nós. Isso eu explicar. O que é que você está no coração, o que você está aqui, é que você está no coração muito grande. Se está no coração. Quando você está no coração, é que você está no coração muito boa. Por isso, nós temos uma petição. Eu tenho que fazer uma pessoa que me dizia. Eu expliquei que eu tenho que transferir 5 mil euros para nós. Eu acho que para ele, ele tem que fazer uma receita para nós. Eu tenho que ter tudo. E por que? E agora, eu vou fazer a prisa. Eu sou que, agora, eu sou que eu sou a prisa. Eu sou que, agora, eu sou que estou a rir. Eu sou que vocês estão a rir. Eu sou que sou que são as brisas. Eu sou que sou que chamam de Deus do que seja a igreja. Eu sou que sou que eu sou que a gente não tem aqui. Eu sou que há um pedido que é muito bom. E eu que estou a vi de uma igreja. Eu vou ter uma pria. mandamento Isto é uma coisa que eu preciso é isso Então o pastor Peraí, a pri ó A sílisei não não a ninguém Nós se sentverbs A saúde para o périgo A saúde até você A saúde para a tisca Não tem nada O périgo O pastor Peraí Vraí Então, quando você está aqui, você pode sentir a dor de dor. Quando você está aqui, você pode sentir a dor de dor. Então, se eu quiser, você pode sentir a dor de dor. Eu posso dizer que você tem o que é isso. Eu vou realmente agradecer a vocês. Obrigado.